E falamos muito de dinheiro aqui e agora vamos entrar nesse assunto de forma mais aprofundada. Eu sei que é muito difícil lidar com dinheiro estando sozinho, mas e como casal? É bem mais. Como foi para vocês lidar com esse mundo tão louco que é a finança em dose dupla? Eu acho que o que complicou mais foram que aqui nós encontramos duas culturas diferentes de lidar com dinheiro. Porque, querendo ou não, a cultura portuguesa e a cultura brasileira, a nível monetário, é muito diferente. A maneira como lidam com dinheiro. Então nós fomos num ponto onde eu era completamente pão duro, eu não, eu era mão de vaca, eu não gastava dinheiro nenhum, nenhum. Então era assim, por exemplo, quando eu era criança, gente, o meu pai dava-me todos os dias, dava-me um euro para eu lanchar na escola, assim. Eu tinha a regra, ou eu gastava 50 cêntimos, ou eu não gastava nenhum. Era desse jeito, então eu tinha sempre de poupar alguma coisa. Mão de vaca. E quando eu, é, mão de vaca, pronto. Aí quando eu conheci a Lari, ela era o oposto. Ela pensava que o euro era igual ao real. Então ela chegava, nossa, 60 reais, que barato. E era 60 euros. Era assim. Eu comprei uma cama para a minha cachorra, 70 euros, porque na minha cabeça era 70 reais. Gente, uma cama de cachorra era 5 euros. Não era ok. 5 euros. Meu Deus. Eu descobri depois que era 5 euros, no máximo 10 euros. Eu fui roubada e pôr o real. Não, eu entendi muito isso. Porque, de fato, é um choque das moedas, né? E a gente, nós brasileiros, temos uma frase, né? Quando a gente viaja para fora do Brasil. Quem converte, não se diverte. Não sei se você já ouviu falar dessa frase. Já ouvi, já ouvi. E eu também, eu já estive na Europa. E a primeira coisa que eu fiz foi entrar na Zara. Lá, eu falei, meu Deus, eu preciso dessa experiência. E é mais barata, né? Eu preciso dessa experiência. E aí, eu achei um blazer por 79 euros. Eu falei, meu Deus, 79 euros. Tá caro! Muito barato e tal. E aí, eu estava com uma amiga que ela mora em Paris e tudo mais. E ela falou, Pathy, desculpa cortar o seu prazer. Mas não tá barato, não. Se você colocar aí 79 vezes 5, dá o preço desse blazer no Brasil. Então, vamos deixar quieto, vamos deixar baixo. E eu, poxa, mas não é a mesma coisa? Mas quem converte, não se diverte. Ela é, mas você converteu pra você estar aqui. Você não chegou aqui com real, não. Você chegou aqui com euro. Então, vamos parar. Tem que ser nas promoções. Esse daqui é da Zara, foi 25 euros. Dá promoção. E depois tem as sublojas da Zara, que são tipo Pull&Bear, Bershka, que ainda não tem no Brasil, que são mais baratas também. E a qualidade é igual. Eu não achei essas lojas em Paris. É, pois é. Tem mais. É Portugal e Espanha que tem mais. É, eu estive lá. Ai, como ela é fina, né? A minha euroturro. Eu ainda vou fazer ela de novo em 2023. Mas assim, qual foi o maior desafio entre dividir as finanças do casal? Como que vocês lidam com isso? Vocês têm uma conta conjunta? Os dois gastam igual? Vocês têm um salário? Vocês estabelecem uma meta por mês? Eu acho que a gente faz bem ruim, pra ser sincera. Porque a gente tem uma conta só, né? Que nós dois mexemos. Quando nós trabalhamos com o mesmo, a conta é junta, nós ganhamos os dois como um só. O Hugo acha que tá funcionando super bem. Não, não, não. É mentira. Vocês podem imaginar o porquê. Não, não. Eu não acho que funciona bem. Eu acho que nós temos que chegar no patamar onde cada um tem o seu salário. Sim. Mas como agora nós estamos no ponto que acabamos de nos mudar pra cá, muitos investimentos, nós ainda estamos só com a conta conjunta. Não, é basicamente, o Hugo, quando ele tiver 100 milhões juntos, ele vai achar que é suficiente pra começar a gastar. Até então, ele vai dizer que ele não pode gastar dinheiro e ele vai brigar com panelinha. É assim sim, Hugo. Eu sou a favor do Hugo. Desculpa, desculpa. Obrigado. Eu sou a favor, eu sou a favor. Eu também sou bem assim, não. Eu fui criada com a seguinte frase, dinheiro não leva desaforo pra casa. Então, você tem que ter a consciência do que você tá fazendo com cada centavo. E quando a gente começa a ver dinheiro, principalmente no trabalho com a internet, a gente pensa assim, caramba, eu ganhei esse valor trabalhando com a internet. Acaba que a gente, como é que eu posso dizer? Não é essa a palavra certa, mas desvaloriza o nosso trabalho com a internet e acha que esse dinheiro é um dinheiro fácil, mas não é. A gente trabalha pra caramba. E aí vem a questão do merecimento. Não, eu mereço gastar. Eu mereço gastar. E quando você vai ver, tua fatura do cartão de crédito tá 30 mil reais. Não, mas é mais ou menos isso. A gente não usa cartão de crédito. A gente não usa. A gente, assim, devia usar pra gente acumular pontos e milhas e vantagens, porque tem muita vantagem no cartão de crédito que a gente tá perdendo. E nós queremos aprender a usar, só que ainda não sabemos direito. Inclusive, Banco Pan pode mandar dicas aqui pra gente, tá? Mandar dicas, Banco Pan. A gente aceita dicas, porque realmente é todo um universo. Porque até então a gente usou uma vez e a gente ficou com medo. Que foi quando a gente se mudou pra São Paulo, a gente foi comprar móvel. A gente pensou, vamos usar o cartão de crédito, porque a gente vai ter cashback, não sei o quê. E aí a gente começou a usar, ai, quando viu a fatura tinha dado, tipo, 10 mil reais. Deu barato! Deu barato, né? Nossa! Só que eu... Porque a gente é até econômico. Só que eu não tava esperando pagar 10 mil reais no mês seguinte. Eu tava esperando pagar 10 mil reais naquele momento que eu... Sim. Entendeu? E essa confusão do timing, eu me perdi quando eu vi o agente ferrou. Eu não sei o que é que eu vou fazer. Porque o dinheiro não saiu na hora. Tem que sair na hora, senão meu cérebro buga. Sim, verdade. Meu cérebro buga completamente. É, eu também sou bem contra essa coisa do se endividar com o cartão de crédito. Se você tem condição de fazer tudo no débito, eu prefiro pagar no débito, né? E não só, tipo, Portugal. Eu não sei se vocês sabem, mas, tipo, em 2008, Portugal passou por uma crise muito grande porque era muito comum os parcelamentos. Lá, tudo era parcelado, financiamento pra todo lado. E acabou que meio que Portugal ficou muito endividado por isso e cortaram. Então, eu nasci numa época quando todo mundo era ensinado a pagar no débito, tudo. Então, eu vim dessa parte, que é... Tu tem dinheiro, tu compra. Tu não tem dinheiro, tu não compra. Tanto que o meu primeiro celular que eu comprei foi assim. A gente juntou durante um ano e meio. Aí, quando tinha o dinheiro pro celular... Um iPhone 2, na altura. A gente pagou o celular porque a gente tava em Portugal e não tinha outra opção. Então, eu fiquei com o celular quebrado, porque não funcionava o áudio, nem o Wi-Fi. Durante um ano e meio pra comprar o celular. Assim... Trabalhando com a internet. Não, isso porque lá é mais barato, hein? Na época, a gente não era influenciador, né? Na época, a gente vendia curso. Era outra parada que a gente fazia. Mas assim, definitivamente, a nossa estratégia, eu acho que a gente tem que melhorar. Porque é uma conta conjunta. Toda decisão financeira que a gente toma tem que ser conversada. Isso é chato. Porque se eu quero comprar uma blusa, eu não quero conversar que eu vou comprar uma blusa. Ele, se ele quer comprar alguma coisa pra ele, ele não quer conversar que vai comprar. Então, eu acho que a gente devia, sim, separar uma parte pra cada um, além das contas. Eu acho que ia ter menos briga. Porque, às vezes, rolam umas discussões por causa disso. Tipo, gente, eu tô aqui no sitezinho, eu vi algumas blusinhas e eu vou pegar. E, muitas vezes, eu compro, eu só aviso pra ele depois eu comprar. Porque eu não tô afim de explicar que eu vou comprar uma blusa. Aí tu já viu a diferença. Também é o meu dinheiro. É, você já viu a diferença. Você sente que tá dando satisfação de um dinheiro que é seu. Que é seu. E eu não gosto disso porque... Ah, parada com a mulher independente, né, galera? Sim. Não tem essa parada. Sinceramente, eu também não gosto disso. Eu acho que não faz sentido nenhum. Por isso é que eu sou muito apologista do salário. E nós ainda não instauramos isso, mas acho que devíamos. Mas a gente não instaurou porque a gente tá com uma meta agora de... Eu tava frescando com o Google, mas a gente tá com uma meta de investimento agora pra criar um negócio que vai, a longo prazo, gerar renda passiva pra gente, que a internet não gera. Enfim, nós temos que poupar. Pra gente ter uma estabilidade financeira e uma aposentadoria, né? Já uma certeza que, independente do que aconteça, a gente vai ter um bom dinheiro entrando mensalmente na nossa conta. E pra isso, a gente realmente precisa juntar muito mais do que o normal. Tanto que o nosso amigo tá tudo de Prada, Guti, não sei o que. E eu e o Hugo aqui, ó. Vamos juntar, mas daqui a dois anos a gente aparece com nossos investimentos rendendo pra gente, vai ter valido a pena. É, vale muito a pena você dar uma apertada pra investir no seu futuro, né? Porque foi aquilo que eu falei. Por a gente ser jovem e trabalhar com esse meio que é tão novo e tá crescendo a cada dia, a gente pensa que é uma coisa que nunca vai acabar. Que é muito deslumbrante. Sendo que a gente não sabe o dia de amanhã, não é? Sempre tem alguma coisa a acontecer e essa coisa envolve gastar dinheiro. Então, realmente, quando nós chegamos aqui, eu vimos numa situação que era, Ok, vamos ser mais pés no chão, cada vez mais. Eu já era pé no chão, eu tenho a noção disso. Mas vamos ser pé no chão porque, realmente, se nós nos deixarmos engolir pela cidade, que é uma cidade cara, tu não sabe como é que tu acaba o mês. Você sabe, né? É, tu gasta muito dinheiro no final do mês, tu não tem consciência. E, Lari, você citou uma frase que, assim, me despertou um gatilho, digamos assim. Você falou, poxa, se a gente se comunicando sobre os gastos já fica ruim, imagina quem não se comunica. E, de fato, esse é um motivo de briga entre muitos casais. Dinheiro, finanças, ah, você gasta mais, você gasta menos, poxa, você usou o cartão do MF-18. E aí, como vocês acham que... Vocês acham que é possível um casal ter uma relação saudável em relação a isso? Vocês acham que tem que sentar e conversar sobre tudo? Ou simplesmente estabelecer um valor? Vocês acham que... Então, assim, eu acho que é possível. Eu acho que não é fácil, não é uma tarefa fácil, como é óbvio. Mas, eu falo por nós, assim, o nosso andamento em relação a dinheiro, desde que nós estamos juntos, a morar juntos e criamos conta conjunta, eu acho que tem sido positivo. Ainda que não chegamos no nosso melhor, ou seja, numa parte financeira onde nós não temos problemas nenhum, porque brigas acontecem, é normal, mas eu acho que estamos indo no caminho bom. Eu sou muito apologista do salário. Assim, principalmente trabalhando junto o salário. Se são duas pessoas que têm empregos diferentes, talvez seja uma conta conjunta para gastos comuns, e depois cada um reservar uma parte. Cada um ter o seu. Por que, querendo ou não, é a sua independência? É o momento onde você pode tomar as suas decisões. E, principalmente, como mulheres, eu acho que entra em algo ainda mais profundo, que é realmente a gente lembrar das nossas mães, das nossas avós, que já foram dependentes. E, às vezes, a gente nem é dependente, mas só o fato de sentir que tem que explicar, não é... Por exemplo, o Hugo não reclama nem nada, mas só o fato de eu sentir que eu tenho que falar, eu já fico implicando. Eu fico, não vou falar. Não tenho que falar. Não vou falar. E aí, ó, implicânciazinha, que não tem nada a ver com ele. Tem a ver com traumas mesmo, às vezes, dos ancestrais, das histórias de nós como mulher. Então, eu acho que ter realmente cada um... Ao mínimo da sua independência é muito importante. A gente... Hoje em dia, a gente brinca, mas a gente não briga mais muito por causa disso, porque a gente aprendeu também a se adaptar muito um com o outro. Então, eu era muito gastadeira e o Hugo só juntava. A gente encontrou um meio termo. Um meio termo, é. E esse meio termo, ele é muito importante pra gente. A gente aprendeu a respeitar as necessidades um do outro, entender que a gente tem que viver, não adianta só juntar, mas que juntar é muito importante, investir é muito importante. E a gente tá caminhando por um lado bem legal. Eu acho que também depende da fase de vida também. Então, assim, na nossa fase de vida, neste momento, para nós, é uma fase de nós juntarmos para investir. Se calhar daqui a dois anos, vai ser uma fase, ok, estamos muito mais aptos para podermos libertar-nos este ano e vamos gastar, vamos viajar, vamos fazer outras coisas, porque nos precavemos nos últimos anos. É. E aí, os gastos principais, né, os que são realmente mais significativos, óbvio, tem que ser conversado. Você não pode simplesmente chegar, ah, vou para as Maldivas, tchau. Não, saiu 5 mil reais do cartão agora. Porque acabei de comprar uma bolsa aqui na Gucci. Gente, o que? Tá reclamando do quê? Então, eu acho que assim, se realmente pode impactar a vida do casal, aquele dinheiro, é para ser conversado. E aí E aí E aí E aí E aí